Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei pra compartilhar mais algumas coisas que eu tava pensando essa semana. E eu quero também aproveitar pra deixar aqui registrado que eu ainda tô experimentando com os vídeos do canal. Já tem alguns vídeos aqui, mas vocês sabem que eu gosto sempre de fazer as coisas da melhor forma possível. A qualidade dos vídeos não tá do jeito que eu queria, eu vou correr atrás de fazer vídeos melhores pra vocês. Então, por enquanto, o que eu vou fazer é gravar esses vídeos e fazer mais ou menos do mesmo jeito que eu faço a live lá no Instagram todo mês. Pra quem não sabe, tem live no Instagram todo mês, eu acho que todo mundo que tá vendo esse vídeo sabe disso. A última terça-feira do mês, às 8 horas, eu sempre faço uma aula de uma hora e tal, e eu discuto algum assunto, alguma coisa que as pessoas pedem com mais profundidade. Então, por enquanto, eu vou continuar fazendo esses vídeos de uma maneira bem espontânea, quando eu tiver vontade, e ao mesmo tempo eu vou trabalhando pra que a qualidade deles sempre fique melhor. Mas nada disso eu quero que me impeça de trazer pra vocês e de compartilhar algumas ideias, assim, mais rápidas, sabe, mais pontuais, que ficam na minha cabeça e que de repente podem ser uma boa ferramenta de reflexão pra vocês também. E o que aconteceu é que hoje eu tava pensando numa coisa que é, tipo, absolutamente essencial de todo mundo saber quando bate aquela vontade de organizar mais a vida, de se planejar e de ter uma rotina mais tranquila. Que é o fato que, eu meio que falei isso já no último vídeo, mas hoje eu tava raciocinando ainda mais sobre isso. Que é o fato que a coisa que funciona pra você agora não vai ser a coisa que vai funcionar pra você pra sempre. Então, assim, existem muitos e muitos níveis diferentes de organização que podem te servir a momentos diferentes. São três níveis absurdamente bizarros que a gente, às vezes, acha que tem uma resposta pronta e esses níveis vêm mostrar pra gente que não tem resposta pronta coisa nenhuma. A primeira coisa, né, tipo, óbvia, que eu sempre digo pra todo mundo é, se você quer, sei lá, você tem o objetivo de comprar uma casa e você pega dez outras pessoas que também têm o mesmo objetivo de comprar uma casa, cada pessoa vai escolher um caminho diferente pra chegar até lá. Então, assim, não tem como eu te dar, e nem eu nem ninguém, uma resposta pronta pra te dizer como você vai se organizar, porque isso depende muito de cada pessoa. Mesmo você considerando que, bom, eu sou uma pessoa, eu sou um indivíduo, né, eu tenho um DNA, eu tenho um código genético bem autêntico, bem particular, então, deve ter um sistema de organização que é perfeito pra mim. Porra nenhuma, não tem, não tem de verdade, porque pra todos os indivíduos do planeta ainda existem sempre um certo número de opções que estão disponíveis, sabe? Em relação à sua personalidade, à sua condição financeira, à sua idade, ao seu momento de vida, tudo isso entra em jogo pra quê? Porque hoje, no dia em que você tá vendo esse vídeo, se você tá contemplando conseguir uma certa coisa, chegar num certo objetivo, organizar a sua rotina e tal, saiba e abrace o fato de que mesmo pra você existem muitos caminhos, você pode fazer as coisas sempre de muitas formas. Isso é verdade pra organização, pra uma penca de outros assuntos da vida que não é o caso da gente discutir aqui agora. E aí, em cima dessas duas coisas, você tem que botar ainda uma terceira camada, que é quando as circunstâncias da sua vida mudarem, a resposta que hoje é certa pra você pode não valer mais nada. Quando você ficar mais velho, no caso de você ter uma idade, né, daqui a 10, 20, 30 anos, as suas necessidades vão ser outras. Quando você se casar, quando você se divorciar, quando você passar a morar sozinho, quando você passar a ter filhos e a criar uma família, quando você tiver um emprego fixo, ou quando você ficar, Deus me livre, desempregado, se você ficar doente, se um membro da família morre, tudo, gente, tudo, tudo, entra em contexto e faz a gente ter necessidades diferentes. Então, assim, eu quero só contribuir com a minha martelada virtual pra quebrar esse mito e essa vontade que a gente tem de ir atrás de uma única resposta perfeita. Isso não existe pra relacionamento, não existe pra saúde, não existe pra vida profissional, e não existe pra organização e planejamento de vida muito menos, muito, muito, muito menos. Considere as suas particularidades, considere que mesmo sendo um indivíduo particular, você ainda tem sempre várias opções de manejo, você sempre tem vários caminhos pra seguir e considere que mudando as circunstâncias, você ficando um pouco mais velho, um pouco mais maduro, se mudando de bairro e tendo um outro emprego, de repente tudo muda. E o jeito que você se organiza hoje, de repente pode não caber mais pra sua necessidade de amanhã. E não tem nada de errado com isso. O que vocês têm que aprender, muito mais do que depender da agenda do Google, do que aprender a usar o Evernote, do que saber ter um bullet journal tudo bonitinho, o que vocês têm que ir desenvolvendo é essa lupa e essa capacidade de olhar pra dentro, saber o que vocês querem e conseguir achar a sua forma de plasmar isso no mundo. Porque isso, meu filho, ninguém vai tirar de você, isso nunca ninguém vai tirar de você. E uma vez você aprendendo, tanto faz como tanto fez, qual é a circunstância, você sempre vai conseguir se manter e você sempre vai poder contar com você mesmo pra ir até onde você precisa ir. Qual é, então, a lição de moral? Autoconhecimento é a melhor ferramenta pra organização e pra planejamento. Se você depender muito de coisas externas, assim, caderninhos, canetas, agenda, etc. E não souber a lógica de por que você tá tendo exatamente aquelas ferramentas que você tem, você não vai saber repetir isso quando as circunstâncias mudarem. Não se apegue muito, mas continue sempre de olhos e ouvidos e coração e mente bem abertos, porque a gente sempre precisa passar por reformulações nessa vida e nada disso deveria ser motivo pra você não ir atrás do que você quer. Era mais ou menos isso que eu queria dizer. Eu disse no início, eu quero fazer vídeos espontâneos como se fossem pequenas lives, só que ao invés de ficar colocando no Instagram, eu quero deixá-las salvas aqui no YouTube pra ter uma vida mais longa. Como sempre, muito, muito obrigada por ver, se inscreva, comente e muita gente já me deu algumas sugestões mas continuem me dando sugestões porque eu vou adorar. Tchau!